Salve, como vocês estão? Tranquilos, tranquilos mesmo aí sim. Sejam todos bem-vindos ao canal do... Ah, sou o Doug. Se inscreva no canal, deixe um comentário e não esqueça de dar aquela voadora no like. Deus abençoe a todos. Assista o videótipo final. Ah, 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 ah. Mori, mori de mori de filha, sou o Doug. Essa nova atualização promete coisa nova, então fiquem atentos. Juntei bastante gemas seus boca de jenta. Ah, ah, ah. Mais uma coisa, deixem sugestões de vídeo aí nos comentários seus lindões. Deus abençoe a todos. Ah, 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 sou o Doug. Mais uma coisa, prometo que essa é a última link da lojinha de roubo na descrição do vídeo Rick e Mori chama vocês. Mordi, 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 sou o Doug. Mordi, 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 m I got a guy complex Haters love to hate, but I never feel pressed Got a lot on my plate, but I never get stressed I'll take all the pressure like a masonless test Or tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations It's my way, I was born impatient And like a damn freemason I'll run this nation They call me a guy 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 I don't know how to stop I just go till I drive Whether it's working or shots Give it all that I got You can watch me work in my element Anyone in the way is irrelevant You wanna cross me, cool, not intelligent Cause I don't forget shit like an elephant Go ahead and tempt me Put it on the line and you'll come up empty If I got time, I'm deadly Never cut off guard, no, I'm always ready I got a hand real steady Look me in the eye and you'll see no hezzy About to get real messy I'll put you in the grid six feet like candy I'll put you in the grid six feet like candy You call me a guy 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí